Se você for brasileiro e morar no Brasil, muito cuidado em andar na rua, principalmente se for próximo de cemitério. Com a descoberta do ouro no Brasil, muitas pessoas vieram tentar a sorte. Dentre eles, havia um homem sinistro que chamava Miguel Antônio. Ele era um homem bem maquiavélico, mas ele conseguiu fazer fortunas. Ele também fazia muita maldade, como qualquer pessoa que passava no seu caminho. Ele não tinha amigos, só inimigos, e morava só ele e seus escravos, no qual ele matava por qualquer falha das formas mais cruéis. Foram mais de 300 escravos mortos por ele. A ganância pelo ouro e a maldade levaram ele à loucura. Mas ele conseguiu viver até os 115 anos. Dizem que ele morreu de combustão humana e espontânea, uma doença que faz o corpo queimar vivo. Só que quando ele morreu, dizem que nem o céu e nem o inferno quiseram ele. Os escravos, então, fizeram um ritual, fazendo com que ele ficasse preso na terra até os dias de hoje. Ele sobrevive da energia das árvores e de cemitérios onde ele vive. E ele se alimenta do sangue de qualquer pessoa que passa no seu caminho. Ele tem corpo mirrado, cara feia e cheia de pereba. Durante a noite, ele fica em cima dos muros dos cemitérios. O nome dele é Corpo Seco. Se você... O nome dele é Corpo Seco. O nome dele é Corpo Seco. Obrigado.